É, porque aqui fica muito na mão de todo mundo. Eu penso assim, esse modelo, vamos dizer assim, as propostas mais tradicionais de montagem de uma peça de teatro envolvem primeiro o diretor, que é quem vai selecionar o texto, vai dizer o que vai acontecer. A gente senta e faz um trabalho de mesa, geralmente, todo mundo lendo o texto, cada um lê e já começa a pensar como pode ser a cena, o diretor vai dando dicas de como deve ser cada um dos personagens e tudo mais, e o ator fica num lugar mais passivo. Ele tem um momento de criação dele e aqui ele vai acabar preenchendo esse molde do que o diretor quer que seja o personagem. Mas, na minha opinião, ele ainda fica num lugar restrito, se a gente for pensar em termos de criatividade. Ele é mais seguro, porque o diretor já sabe onde quer chegar e realmente a gente monta mais rápido. Em um mês e meio, dois, você pega, senta com todo mundo, ó, é assim, assim, assado, fulano, faz isso, ciclano, ó, aumenta a música, foco, blá, 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 acabou. Dois meses, seu espetáculo está pronto. Mas eu penso que, para a nossa proposta, que é de aquisição de conhecimento de ciência e tecnologia, quanto mais as pessoas estiverem inseridas e tiverem que discutir essas coisas, mais elas vão aprofundar o conhecimento delas sobre o assunto. Então, eu poderia ter escrito uma peça, um texto sobre o Mendeleev e falar, ó, o texto é assim, a peça começa e tal, vamos fazer. O que os meus alunos, atores, iam fazer? Iam entender tudo aquilo, estou dizendo, ok. E a informação que eles iam ter sobre o Mendeleev e a invenção da tabela periódica é a informação que eu dei para eles no texto. Um ou outro que resolvesse fazer um estudo de personagem um pouco mais abrangente ia correr atrás de alguma publicação, né, ou referência sobre o Mendeleev para poder enriquecer o personagem. Então, fica um pouco limitado. Se a gente faz desse jeito aqui, quando chega essa parte aqui do aprofundamento teórico, é uma loucura, porque aí eles têm que trazer as informações e têm que trazer, eu sou chato pra caramba. Fala, não, esse daqui não está bom não, procura um artigo melhor. Ih, esse livro? Não, esse artigo não é legal não, traz outro livro, né. E aí o processo demora mais. Mas aí, quando chega no final desse processo, o cara já leu, no mínimo, uns cinco, seis artigos sobre o tema, já leu o livro, o capítulo do livro não sei o quê, você senta pra falar com ele sobre esse assunto, ele vai ter coisa pra te dizer. Eu não sei se foi o caso, né, que você trabalha com um público pequeno, em grupo, né. Então, a gente, eu tive o caso de passar essa, a gente, essa atividade no FII, e o aluno trazia lá o artigo, o bom livro, mas ele não tinha livro. Não. O acerto, o que é que se traz esse artigo e ficava lá enrolando? Não, você vai voltar, você vai ler, você vai trazer essa informação, porque você tem que fazer isso. Aí, no final, no final, você viu que ele chegava com uma cara desse tamanho e... Esse é o processo. A gente tem assumido lá, enquanto grupo, a estrutura de... A gente se encontra três horas na semana, encontro presencial, né. Fora isso, são atividades que eles vão fazendo em casa. Mas essa primeira hora é sempre um seminário. E aí, cada semana, um deles apresenta esse seminário, que é aí que eu falei que eles têm contato com os textos de vocês. Porque, vira e mexe, eu pego um texto, já peguei vários textos, todos aqui, e eles vão lendo, e aí eles vão lá na frente, tem que explicar, tem que dizer, blá blá blá. E o seminário não é só explicar o artigo, né. Eu dou um roteiro de análise de artigo para eles, onde algumas das questões são, olha, o que que nessa proposta que você está vendo aí, dialoga com o que a gente está tentando fazer aqui. Como a gente pode aproveitar o que é essa ação. Então, assim, não tem espaço. Eles tentam fazer isso na primeira vez, depois eles veem que não funciona e todo mundo vai... Agora eu entendo as colocações de solto que para um grupo grande é difícil. Muito. Porque você não tem nem condições de fazer esse acompanhamento mais afrocar, como você faz com um grupo grande. Então, eu acho que essa questão desse tipo de metodologia depende muito de quantidades e de tudo isso. É uma outra análise a ser feita também. Porque se você tem um grupo muito grande, fica muito complicado a coisa se mudar. Porque cada dia que você vai fazer a reunião, você chega lá, isso aqui está horrível, eu volto, e aí sempre vai ter alguém que vai estar trazendo isso e as coisas vão... Então, realmente, eu entendo essa dificuldade com grupos grandes. o máximo... Deixa eu procurar aqui para eu conseguir contar de verdade. Mas foi essa formação primeira aqui. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis comigo. É, ótimo. Eu trabalhar com 16 alunos que eu era grande e 35. É, é. A questão de trabalhar com grupos fica mais difícil. Fica. Se estigmatizar, né? É fantástico. Eu acho que não é que apresentar um resultado de uma pesquisa. se você tem três, você garante em uma hora. Se você tem 30, você garante em uma hora. Sim. Aí até... Quando você chega no último, já está praticamente repetindo o que eu quero falar. Então, eu acho que tem que ter uma sistemática para cada realidade. Então, se você vai trabalhar uma peça com um grupo grande, a sistemática deve proceder de uma forma. E aí, a gente cai no... Eu concordo contigo. Acho que, assim, essa é uma proposta de como acontece o processo. Como ela deve se encaixar. Exato. Agora, fazer isso para 20 pessoas, nunca tentei, mas eu imagino que seria muito surreal. Eu... 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 Já entrou? E a Cris faz desistir. Ele dá vontade de chorar. É. Mas eu não vou dar conta. Aí, a primeira peça nossa, que foi a doce do mundo do verso, a gente... Foi a primeira peça, a gente falou louco. Aí, uma voluntária, a gente chegou no ponto e falou, você não dá mais. Vai mais nada. Aí, a voluntária lá saiu do mar, se brotou e falou assim, nada disso, não setei minhas pernas para subir esse morro todo sábado para falar que vai fazer lá. Nós vamos fazer essa peça e não apresentar. A gente cala a roupa. E... Era ensino médio. Até que a rapida não sumiu também. Parece que... Eu acho que não engravidou, não, mas é como essa nossa profissão. E as pessoas abracam a ponta e a violência. Ah, é. Aí, que é isso. E quando a gente trabalha... Professor, eu queria lhe pagar uma pergunta. Segundo a sua apresentação, o que eu percebi, assim, e eu acho que muito interessante, é que você foi o trifé universitário. Ensino precisa extensão. E, como é uma coisa assim que nós não sentimos a ver, a extensão, ela está apresentando um espaço bem diferenciado entre outrasidades. E você está propondo esse espaço. E a gente sabe que esse espaço, ele está vindo. Eu não sei se alguma proposta do velho do que está acontecendo. A sua cidade está acontecendo na mesma, na sua universidade está acontecendo na mesma. Lá em Caxias, é o mesmo discurso do seu. Então, nós agora estamos fazendo uma proposta de unificação dos currinhos de física para a Universidade Estadual do Maranhão, que são 20 povos, são 20 cidades diferentes. Só que você tem a ideia de uma cidade que se chama Imperatriz e que fica acho que uns 800 de uma missão do livro. Porque é boa, o trabalho ainda é grande. Então, está lá, e tem o post-crisco que está lá. E tem o post-crisco que são, isso é o post-crisco de Caxias. De Caxias para ir em a realidade deles, a gente gasta umas 10 horas. Outra realidade. É, outra realidade. E o discurso deles, a prática, a proposta da Universidade da Prode, é exatamente essa que você está colocando. É usar CC, valorizar a inscrição como eu comentei, da disciplina. Então, é fato. O teatro dentro do ensino é fato. Ou não teatro, ou usar a linguagem da carinha. A artes, que é só artística. Isso aí e em a terceira. Agora, exatamente, como que a gente vai fazer isso funcionar? Já que a gente chega lá para explicar a primeira lei de mil, a primeira lei de mil teria isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, se não tiver isso, se não der três, no final, você vai tirar zero? Não sei. Porque são realidades diferentes. Como você vai mentir, você vai mentir esse trabalho? Porque, se você tem um aluno seu, você passa para ele fazer uma peça teatral, ele apresenta, como nós fizemos ali no Festival de Talentos, no encerramento do projeto. Era uma turma, 27 alunos. Toda turma conseguiu se organizar e dividir em três peças. A diferença na paridade foi ver, como eu vou falar que uma luta está reprovada que a peça dele não foi tão boa quanto a dor. Que não, que eu vou dar. Para a gente transformar em cinco ricos. Então, vai dar uma coisa assim, a se pensar, a ver, e eu acho que isso vai dar só um tempo. E eu não sei nem se isso vai existir. mas é uma coisa. Agora, esse modelo que você colocou aí, eu acho que ele é o modelo ideal. Mas, com pequenos, é ideal. Com pequenos grupos, ele funciona. o que é essa peça da maníquia que eu comentei com vocês? eu estou trabalhando em ensino médio. As meninas estão em segundo ano. Em segundo ano. Eu falo para ele, e você é igual essa menina aqui, porque você entrou no mestrado esse ano, você ainda está com a cabeça toda de ensino médio. Mas, eu acabo te sobrecarregando, porque você é a bolsista da graduação ligada a eles. Mas, eu entendo que elas são o mesmo amadurecimento. Então, eu sempre tenho essa conversa com ela, e aí, ela faz clínica, e ela gosta muito da maníquia, ela é encantada da maníquia, que eu não sabia disso, e com a peça, ela vibra. E ela conseguia passar essa vibração. Então, aí a gente vai fazendo pesquisa junta, ela vai na internet, apesar de a gente faça um segundo período na universidade, ela já dá um resultado assim, fantástico. Então, ela baixou o artigo falando da vida de maníquia de 2014, 2013, aí eu peguei aquele livro, o mestre, ela teve novas ciências, e passei para ela, ela leu o livro, foi todo, e aí a gente chegou lá, a gente chegou comentando, aí nós tiramos o capítulo, as meninas lê, nós discutimos, então, eu entendo que nós lemos isso. Então, o projeto definiu o título, aí as oficinas, os encontros, o estudo do Monteú, daí a gente falou, olha, eu quero esse pedaço aqui, ah, isso aqui é bom, a gente vai colocar isso. só que no final da semana a gente vai perguntar para colocar tudo. O que a gente vai vivenciando, aí a festa ia ficar umas duas horas, porém, então depois tem que ter outra seleção. Aí depois a gente propõe uma ideia inicial, que quando a gente vai fazer as cenações, a gente vê que o negócio lê no mundo. Aí tem uma outra coisa que vai mais suave, e aí vai tendo esses ajustes, que terminam. Então, nós começamos, nós se encontremos muito mais porque esse projeto a gente não vai passar. E, aí depois a gente pode até fazer um comentário e eu não fiz o nada. Não é? Então, eu acho que exatamente isso é o meu entendimento. Sim. E eu acho que elas aprenderam mesmo a radioatividade, e aprenderam não só sobre a vida de uma alegria que elas falam para o ruta, de forma, para o rote, aí a mão, tem uma foto que é a mão amarela para o roteiro, para o lado esquerdo, qualquer mão. Então, tudo isso aí eu acho que é conhecimento que elas absorveram mesmo. Então, eu acho que também é isso. Dificuldade que eu não tenho a atenção. Sim. E agora eu queria que você me explicasse como é que são muito importantes. Eu ia falar uma coisa sobre o que você disse que é relacionado com isso. Quando você disse da peça, obrigado, quando você falou da avaliação dos alunos sobre a peça, o que os alunos fizeram, e aí você reprova o aluno porque a peça não ficou boa e tudo mais. Algumas coisas que eu tenho proposto para os professores quando eles utilizam isso na escola é de promover o registro ao longo do processo. Então, se o aluno faz a pesquisa, exatamente, o que é que ele pesquisou? Então, ok, todo mundo pesquisou, vocês vão fazer para mim um resumo das informações e escrever qual que foi os autores que vocês utilizaram. Então, ali ele já faz um primeiro texto onde ele vai sintetizar alguma coisa. No meio do caminho, ele tem que, pode trabalhar com o diário de campo. Então, hoje, o que a gente fez? Aí, no final desse processo inteiro, e por fim, eu acredito que o texto escrito é onde vai estar sintetizado a maior quantidade de coisas, mas se a gente vai fazendo esses registros das partes, a gente tem um material palpável que a gente pode falar, olha, esse aluno merece a nota X, Y ou Z, porque no primeiro resumo, olha a informação, ele articulou tal ideia com não sei o que, aqui no diário de campo dele, ou no diário do teatro, o nome que quiser dar, ele está me mostrando a evolução do pensamento dele, que foi não sei o que, construiu o conceito não sei o que lá, peça, apresentou, qualquer coordenador pedagógico de escola, se o professor apresentar esse material, vai dizer, não, o cara realmente avaliou o aluno de uma maneira correta, então acho que essa é uma estratégia. no Ciência em Cena de Caxias, nós apresentamos um espetáculo que é um grupo do lado natal, que assim, quando a gente saiu, eu dizia a eles, a gente vai, porque eu quero que vocês vejam o tamanho da responsabilidade que vocês têm que ter nesse grupo, mas o espetáculo da gente foi formado, foi escrito com esse direcionamento, o espetáculo não ficou bom, justamente porque eles não seguiram o que tinha que ser feito. Quando eu peguei a filmagem desse espetáculo e a filmagem que a gente apresentou o ano passado do Ciência em Cena, eu disse, e aí, o que vocês acham? Não acredito que a gente conseguiu evoluir porque a gente conseguiu evoluir porque fizemos o que tinha que ser feito, seguimos a risca dos direcionamentos. formação dos espetáculos e eu ficava sendo grandes oficinas. Se você tem uma peça, a gente tem, você vai trabalhando e é um processo formativo. Você tem o mesmo grupo que vai sempre, vai ter as suas experiências, você tem um manteiga base, sempre um manteiga base, eu acho. É isso, ele vai ser profissional e as pessoas vão ser profissional nisso, os mais velhos. Por isso, tem que ter sempre o mais velho, e os mais velhos, e os mais velhos, e os mais velhos, senão, se perde. É uma habilidade que você está. E aí